Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos, quarta-feira, 10 de agosto de 2022, está no ar pela sua TVCHD, canal 13.1, também na Cultura FM, é claro, as ondas da internet, Israel, facebook.com, barra, JP News, MS, facebook.com, Cultura TVC, o programa da família Três Lagoense, TVC, agora, e vamos aos destaques do programa de hoje, vamos conhecer a ecoterapia, uma terapia que utiliza os cavalos em crianças com deficiências e que precisam de atendimento pelo SUS. Urnas eletrônicas são seguras? Especialistas garante que sim, tem a casa é sua e no RCN Sports, vamos falar aí da classificação do Flamengo na Libertadores e também do terceiro Open de Karatê que acontece aqui em Três Lagoas. Quarta-feira gelada, hein? Você vai conferir no TVC agora também. Plano de encolheramento de animais é apresentado aos vereadores durante sessão. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ocorrência de agressão. A gente fala sempre aqui sobre agressão à mulher, dessa vez foi uma agressão ao homem, já já a gente traz esses detalhes. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos, daqui a pouco no TVC agora a história da budida, a famosa salgadeira de Três Lagoas, empreendedora na terceira idade. É um banho na gente, viu? Já já no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM, TVC agora. TVC agora. Que coisa boa ter você aí do outro lado acompanhando o TVC agora desta quarta-feira. O diretor, coloca o WhatsApp aqui, porque independente ou não, eu quero a sua participação. 992-34-4539. Participe mandando a sua mensagem de texto, mandando a sua nota de áudio, mandando também a sua selfie, porque eu irei responder pra você com duas promoções que você pode participar. Na primeira, é o Pix Verde Amarelo, você pode ganhar 500 reais. Na segunda, é o Agosto dos Pais, que você pode levar aí um presentaço para o seu pai, que é domingo, inclusive, hein? Então, fique ligado, participe comigo do TVC agora desta quarta-feira. Já notou, né? Pois é, a Bonita teve um compromisso e está resolvendo problemas pessoais, particulares, e a gente fica aqui hoje sozinho. Eu e você, mas não tem problema não, quero a sua participação, tá bom? Bom, vamos à sequência no TVC agora desta quarta-feira. Nós trazemos sempre aqui no nosso programa ocorrências de agressões à mulher, mas dessa vez, uma discussão com o homem acabou apanhando da sua ex-mulher, uma crise de ciúmes. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando o TVC agora. Pois é, Israel, a gente fala sempre aqui no TVC sobre ocorrências relacionadas à agressão às mulheres aqui em Três Lagoas. Mas dessa vez, foi diferente. Um homem compareceu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui de Três Lagoas e ele registrou um boletim de ocorrência por agressão. O que aconteceu? Ele foi casado com a sua ex-esposa por 27 anos e há alguns meses eles estão separados. Porém, de acordo com ele, a mulher não aceita o término do relacionamento e ontem ela foi até a casa dele, começou a ameaçá-lo e aí ela foi pra cima dele. Por quê? Motivos de ciúmes. Ela ainda sente ciúmes dele, de acordo com o relato no boletim de ocorrência. Ontem ela foi pra cima dele, bateu nele lá e tal, uma confusão danada que aconteceu. E o que acontece? O pior de tudo é que os filhos do casal estavam no local e acabaram presenciando toda essa cena. Ele veio até aqui à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da cidade de Três Lagoas, a DEPAC, registrou um boletim de ocorrência e formalizou a denúncia contra essa mulher. Vira e mexe, a gente traz informação aqui que o homem foi pra cima da mulher, que o homem não aceita o relacionamento, mas neste caso foi diferente. A gente sempre fala, né Israel, não deu certo? Vida que segue. Cada um pro seu lado e a vida continua, né? Vira e mexe, a gente traz essas informações sobre essas brigas de casais que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você ao estúdio, Israel. Que o relacionamento não é fácil é para ambos, tanto para a mulher quanto para os homens. E aí o que eu mais fico impressionado é que as pessoas estão numa carência afetiva, que a primeira pessoa que passa na frente, pronto, já é o meu amor e já põe pra dentro de casa, sem ao menos conhecer a pessoa, né? Conhecer a essência da pessoa e aí ter, principalmente, dialogar. Aí acontece a primeira crise, pronto, já quer sair no tapa aí, vocês tapeando, não tem respeito nenhum. E isso tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, o amigão que se relaciona com a mulher, sabendo que ela tem uma história, e a mulher que se relaciona com o homem, sabendo que ele também tem uma história, tem que saber dosar aí essas questões de redes sociais, aplicativos de mensagem, porque ciúmes, meu amigo, é um sinal de fraqueza. Sua. Não é da outra pessoa, não. É sua. Mudar de assunto porque agora eu quero falar de eleições. Todos os anos de eleições aqui no Brasil, acontecem as acaloradas, né? Acalorados debates entre os candidatos e as suas propostas, sempre surge uma pergunta. A urna eletrônica é realmente segura? Especialistas, garante que as urnas eletrônicas que são usadas nas eleições brasileiras são seguras e confiáveis, o que não há motivos para que a população duvide delas. Seu Pedro Vital confia na urna e faz questão de votar. Confio plenamente. Vai fazer questão de votar esse ano? Faço questão. Todo ano? Todo ano. Nunca perdi uma. O senhor já definiu seus candidatos? Já defini. Quanto para o governo quanto para o presidente? Quanto para o governo quanto para o presidente. Amíria Pereira, que mora no bairro Novo Oeste, também confia no voto eletrônico. Confie, porque a gente está no momento digital, que a gente fala, né? No mundo digital, né? Para melhoria, confio, sim. E vai votar esse ano? Sim, todas as vezes, né? Já definiu seus candidatos? Sabe quem são? Já tem, já, sim. Com certeza. Igualmente, a Edneia Aparecida também confia nas urnas e vai fazer questão de votar nas eleições este ano. Confio, sim. Vou votar, eu voto todas as vezes que tem eleição. E você já definiu seus candidatos? Conhece os candidatos ou não? Ainda não. Não conheço ainda não. Mas vai procurar conhecer? Vou procurar conhecer, sim. Mas é questão de votar, então? Sim. Com certeza. Para os especialistas, notícias falsas que colocam em dúvida o sistema eleitoral enfraquecem a democracia. A chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, afirma que a urna eletrônica é totalmente segura. A urna, ela é submetida a vários testes, né, tanto testes oficiais do TSE, como durante o próprio dia da eleição, né, as urnas... Houve até um aumento, né, em relação ao número de urnas que farão parte da votação paralela. Então, é um processo seguro, sim. Os eleitores, eles podem, eles devem confiar na urna eletrônica, evitar divulgação, propagação aí de fake news, né, em relação a... No dia da eleição, principalmente, né, logo no início da manhã já começa a bombardear, né, WhatsApp, redes sociais, de uma forma geral, em relação a essas notícias que envolvem a urna eletrônica, né, mas, enfim, a inseminação das urnas, né, ela é feita numa data específica, a inseminação das urnas é o quê? Inserção dos dados dos eleitores e dos candidatos na urna eletrônica. Ela é feita, é uma audiência, é um evento que é público, ali acontece no cartório eleitoral, é feita divulgação por meio de edital, os eleitores, os partidos políticos, as coligações, os candidatos, o Ministério Público, o juiz eleitoral, eles poderiam participar, né, desse ato em si, que é chamado inseminação das urnas. Poucos comparecem, né, para fiscalizar esse trabalho, é um trabalho que dura o dia todo. No dia da eleição também, a transmissão dos resultados é feita aqui, da sede do cartório eleitoral, com toda a transparência, né, possível. E no dia da eleição mesmo, várias urnas do Brasil todo, elas são submetidas a testes em tempo real. Enquanto existe o processo de votação, os eleitores estão votando nas urnas, nas suas sessões eleitorais, é feita a votação paralela, é um processo que acontece em todos os tribunais regionais eleitorais, de todos os estados, é um evento também que é registrado pela imprensa, ele é divulgado de uma forma transparente, então os eleitores, eles podem sim confiar na Unir Neutrônica. Em todo o Mato Grosso do Sul, são mais de 1 milhão e 900 mil eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, e em Três Lagoas, são mais de 88 mil eleitores que podem votar. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 27 mil mesários vão trabalhar nas mais de 6 mil e 800 sessões eleitorais do estado. Em Três Lagoas, serão necessários 1.260 mesários, que vão atuar nas 141 sessões da cidade e nas 22 sessões de Selvíria. O cartório eleitoral, no entanto, recebeu 193 urnas. Os equipamentos a mais recebidos são preparados para eventuais contingências. Bom, tá aí, né? Sempre vai ter aquele que ainda que vai levantar suspeita e esparramar as fake news pelas redes sociais. É o que eu digo, são as pessoas que trabalham no sindicato do ódio. Bom dar de assunto, seu Israel, porque hoje tem o sorteio... Tá aqui, ó. Ah, coisa boa, hein? Hoje temos o pré-sorteio dessa promoção que vem colocando, ó, din-din no seu bolso, meu filho. Para de ficar aí pensando, ai, será? Participe. Diretor, coloca aqui na tela pra mim o WhatsApp do TVC agora, 992-34-45-39. Mandou mensagem, eu respondo na hora com os dois links pra você preencher. A palavra-chave é RKM, então não pode. Pelo amor de Deus, gente. Participe. Jota mandou sua selfie pra nós? Hoje não tem ela, cadê ela, gente? Cadê a Mari Verdam? Ô, Marizinha, faz uma foto danada aqui comigo. Ó, além de você poder participar pelo WhatsApp, você também pode participar comprando nas lojas participantes. Isso mesmo, você compra e o vendedor também ganha. Basta escanear o QR Code na sua nota fiscal e preencher o cadastro. As empresas, multisoldas, depósito de gás Avenida, ótica especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, depósito de gás ao gás. Poços BR, Nikkei e Paraty, trilhas da Amazônia, Toareg Seguros, Autoest Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas. Ó a palavra-chave do TVC. RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica Três, Promoção Pix Verde Amarelo. Mais um golaço da promoção do Grupo RCN. Participe, hein? 992-34-4539. Tô esperando a sua mensagem, hein? Chegou algumas aqui, mas eu quero mais. No próximo bloco, viu frio? Chegou, hein? E tem mais frio vindo por aí. É previsão do tempo, então não sai daí, não. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. D'Albertão, essa quinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Mirandinha, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC agora desta quarta-feira gelada aqui em Três Lagoas. Imagens externas da Avenida Baldomero Leituga. Neste momento, 18 graus, diretor. 18 graus está fazendo agora em Três Lagoas. É uma massa de ar polar que avançou por Mato Grosso do Sul, derrubando os termômetros. Mais imagens aí da Avenida Baldomero Leituga. Nesta manhã, gelada de quarta-feira. Oh, coisa boa, hein? Estávamos precisando mesmo da chuva, mas veio junto com a chuva, veio frio. É, está duvidando? Vamos conferir então a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de chuva durante todo o dia e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 21 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Bom, como sempre, eu gosto de fazer o complemento da previsão do tempo, porque no portal RCN67 eu faço ali a matéria escrita. Acompanho os boletins meteorológicos diários, tanto do CPT, que é o Centro de Previsão do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, quanto do INEP, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, e essa massa de ar polar que veio acompanhada dessa frente fria, né? A chuva deu uma trégua e agora vem essa massa de ar polar derrubando os termômetros para amanhã. A quinta-feira é de 9 graus. Inclusive, hoje de madrugada, por volta das 5h30, 5h45, fez 10 graus aqui em Três Lagos. Gente, frio demais, demais mesmo. Só que essa frente fria é de dois dias, tá? Manhã, hoje é quarta, quinta. Sexta-feira, ela já começa aí a se despedir. Então, pode ficar tranquilo aí que ela vai embora. Tudo certo, meu diretor? Então, vamos para Campo Grande, direto dos estúdios aqui. Olha, Glória Maria, a situação que ela está lá. Eu ia falar bom dia para você e perguntar dos destaques. Mas, antes, já vamos saber, Glória, está fazendo frio aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel. Está fazendo muito frio no meu ponto de vista de Campo Grande, está muito frio. Hoje, a hora que eu acordei, estava fazendo 9 graus, a hora que eu estava vindo aqui para a rádio. Eu já tirei poeira dos cachecol, dos casacos, botei para jogo porque eu sou uma pessoa que sente muito frio. E, assim, não estou mais aguentando este frio, Israel. Se fosse só a chuva, estava bom, mas, poxa, frio, não gosto. Eu também, Glória, faço parte desse time e também não sou muito fã do frio. Agora, essas condições climáticas para nós aqui de Três Lagoas é extrema, porque nós estamos acostumados com 44, 45, agora 9 graus realmente castiga muito. Mas, Glória, vamos falar. A Santa Casa volta hoje, então, atender aí as cirurgias eletivas? Isso, Israel. Na semana passada, eu falei aqui sobre a Santa Casa paralisar alguns atendimentos por falta de verbas. E agora, os procedimentos eletivos e atendimentos no ambulatório da Santa Casa, aqui de Campo Grande, foram retomados nessa terça-feira, ainda de forma gradativa. A decisão veio após o Hospital e a Prefeitura Municipal da capital, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, assinarem o sétimo termo aditivo na segunda-feira. Em resposta, a CBN Campo Grande, a Santa Casa, disse que o termo só foi assinado para não paralisar as atividades e conseguir pagar o salário em atraso. O termo aditivo vale por mais 60 dias, chegando ao valor total de R$ 23 milhões, sendo pagos, né, nessa terça-feira, no caso ontem, R$ 19 milhões. O hospital não sabe até quando o restante do valor será pago. A parte do montante paga ontem foi direcionada para o pagamento de funcionários eletistas, normalizando o serviço. Até essa terça-feira, a Santa Casa já tinha atendido 529 pacientes, entre internados, urgência e emergência. O acordo momentâneo vem, após o Sindicato dos Trabalhadores da Área da Enfermagem de Mato Grosso do Sul, convocar uma assembleia com os profissionais da saúde na segunda-feira, devido ao atraso no pagamento da folha salarial. Agora, né, então, reforçando para quem está nos assistindo, os procedimentos eletivos e os atendimentos no ambulatório voltaram a funcionar. Então, quem tem alguma consulta marcada, fique tranquilo, despreocupado, porque está funcionando normalmente. Tá certo, Glória. Obrigado pela sua participação. Bom frio para você, tá bom? E desejo que o frio fique aí só na capital, não precise avançar. Negativo. Ó, eu estou torcendo para o frio ir aí para vocês também. Dividir um pouquinho, né, Israel? Amanhã a gente conversa, então, aí eu te explico se já está frio para nós, 18 graus aqui em Três Lagos, já é muito frio. Mesmo assim, uma ótima tarde, minha amiga. Obrigada, Israel, para você também. E a gente segue por aqui com o TVC Agora, e atenção, hein, tem um aviso imperdível para te dar, tem alerta de ofertas da Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta, mas corre, que é só agora neste mês de agosto. Então, presta atenção que o alerta oferta das cores vai começar. Tinta latex velo mais, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a casa... Casa não. Precisando renovar a cor do seu piso, tinta para piso velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético velo coro, galão de 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, gente. E o melhor, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca, Casa das Cores, Casa com você. Vamos à sequência aqui no TVC desta quarta-feira gelada. Olha só, a repórter Tati Simon preparou uma matéria que é para provar que essa história de que a terceira idade é sinônimo de descanso. Negativo. Ela conheceu a história de uma salgadeira que é microempreendedora individual aqui em Três Lagos. Gente, com 73 anos. São quase 700 meios com mais de 60 anos aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar. No painel, mais encomendas que vão chegando. Na casa da dona Margarida Rufino da Silva, ou melhor, na casa da Budida. É assim, clientes atrás da coxinha mais famosa de Três Lagos e da esfirra mais saborosa. Assim tem sido há 38 anos, quando a Budida era recém-casada e precisava manter as contas em dia e criar os filhos. E pensa que ela está cansada. É prazeroso, porque a gente sem o trabalho, a gente não é ninguém, né? Então, eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. Sabe assim, servir as pessoas com alegria, com satisfação, com carinho. Porque a gente tem que ser assim, carinhosa com as pessoas, como as pessoas são com a gente. E a senhora já trabalhou por quantas horas seguidas? Ah, 24 horas. Eu levantava de manhã, trabalhava o dia inteiro, a noite inteira, e ia dormir só no outro dia. Caramba! E hoje é essa mesma loucura? Não, hoje está mais calmo. Mais calmo, assim. Porque a gente encerrou, agora a gente não está trabalhando mais no sábado para descansar. Mas eu não consigo descansar, né? Porque o que tem, eu vou fazendo. Às vezes eu compro material para me fazer, recheio para me fazer e vou fazer. Fica a parada. Ah, da cupinha. Pior. Depois de um tempo, a budida se formalizou e engrossou as estatísticas de idosos que empreendem. Em Três Lagoas, são 608 microempreendedores que têm mais de 60 anos de idade. De acordo com o levantamento do IBGE, 7% do total de empreendedores de todo o Brasil possuem mais de 65 anos de idade. E por isso, são os conhecidos empreendedores da terceira idade. A budida faz parte dessa estatística. E ela que começou o negócio dos salgados por uma necessidade há quase 40 anos, hoje, que já poderia descansar, não vai não. Parar não é uma opção. A budida trabalha desde menina. E hoje, aos 73 anos, poderia estar descansando de pernas para o ar, como muitos imaginam que seria nesta fase da vida. Mas não. Já não é hora de descansar? Eu acho que ainda não. Porque se eu parar, eu acho que aí o tempo fecha, né? Então, quer dizer que eu continuo trabalhando com o maior prazer, com o prazer de servir meus clientes. Porque a mente desocupada é muito triste. Aí fica só pensando em doença, nessas coisas. E aí que adoece. Porque tem pessoas que não saem do médico. Hoje eu estou no médico, ah, eu estou com isso, vai no médico. Eu, para mim, no médico é difícil. Glória a Deus. O meu médico é a cozinha. É a arueira. É a arueira fechada mesmo. A Olivia é filha da budi e o braço direito dela nos negócios. Desde pequenininha, acho que com seis anos, sete anos, a minha mãe sempre me levou para as casas, assim, dos clientes dela, né? Quando ela fazia salgado. E eu cresci vendo ela fazer os salgados, o amor que ela tinha com o salgado. Para mim, assim, é muito prazeroso. Lógico que, às vezes, as memórias que eu tenho dela são as memórias junto à pia, junto à mesa, fazendo os salgados, né? São as memórias da minha infância. A minha carreira hoje se tornou como empresária no ramo do salgado. Eu quero proporcionar para a budi uma vida idosa mais tranquila. Por mais que ela, hoje, ela não tenha aposentadoria, né? Mas a gente está lutando para que isso aconteça. Mas é que, mais na frente, ela olha para o salgado e ela fala assim, nossa, olha, eu estou... Isso, meu patrimônio, meu nome. A analista de relacionamentos e negócios do SEBRAE, Ana Flávia Reis, avalia que um dos maiores diferenciais dos empreendedores na terceira idade é justamente a questão da idade que está associada à maturidade. Eu falo que é uma categoria que ela já está mais amadurecida, ela tem menos medo de correr riscos. E eles aproveitam oportunidades também, tanto para aumentar a geração de renda, quanto para ter uma vida mais ativa. O cenário nosso é favorável, como eu sempre digo, aqui a nossa região está bem aquecida para a abertura de negócios. E o idoso, ele procura, ele aproveita essas oportunidades para poder abrir o seu próprio negócio. Além disso, a experiência e a maturidade profissional são favoráveis a esses empreendedores e contribuem para o sucesso de qualquer empresa. Em geral, pessoas que começam a empreender depois dos 60, desenvolvem atividades principalmente nos setores da alimentação, do comércio varejista e no setor imobiliário. Tati Simon, cadê a minha coxinha? Pelo amor de Deus! Olha, você vê como que é as coisas, né? A Tati Simon foi lá, escolheu a pauta, comeu um salgadinho, além de conhecer essa empreendedora aí. Que fantástico! E não trouxe uma coxinha para nós? Ei, dona Tati Simon, hein? Agora, uma coisa, gente, tem que ser dito, hein? Esse lance de terceira idade, ah, já não está mais prestando para nós, isso aí é balela. Balela. Porque esse pessoal dá um show em conhecimento, em produção e principalmente responsabilidade. Parabéns a todos vocês microempreendedores aí acima dos 60 anos. Ó, ontem aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos, né? Até a Ana Cristina entrou ao vivo aqui conosco. Foram 21 projetos de leis analisados pelos parlamentares. Ana Cristina. Além de projetos e indicações, a sessão desta terça-feira foi marcada também por picos de energia, o que acabou fazendo com que a sessão terminasse mais cedo. Hoje tivemos alguns problemas aí com os picos de energia aqui na nossa Câmara Municipal. A gente ainda não conseguiu entender se é da fornecedora ou se é nosso aqui, vamos ter esse entendimento. Mas realmente tivemos que antecipar aí a finalização da nossa sessão. Mas conseguimos, graças a Deus, fazer a principal pauta do dia, que é a votação de todos os projetos de leis, com o objetivo realmente de estar colaborando e ajudando essa engrenagem do Executivo para que a gente não faça com que lentifique toda a tramitação para o Executivo. Na sessão de ontem, os vereadores analisaram 21 projetos de lei. Apenas um foi aprovado. A proposta de caráter autorizativo repassou mais de R$ 70 mil para a realização do motoshow. Além deste, os demais projetos foram encaminhados para as comissões permanentes da Câmara para a emissão de parecer. Dois deles preveem a doação diária para a instalação de indústrias no município. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, destaca que conceder incentivos para a instalação de empresas é importante. É muito importante a gente ter essa manutenção de chamamento de empresas para o nosso município, na busca de mais empregos. E isso a gente vem colaborando tanto com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente consiga realmente fomentar toda essa vinda de grandes empresas, para que a gente consiga aumentar o número de empregos para o município. Tá certo, então. Olha só. Ô, diretor, me desculpa, tá, diretor? Eu acabei aí pulando aí. Olha só. Vamos até Paranaíba? Porque um detento de 42 anos morre de Covid. É, rapaz. Foi confirmada no botim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, na terça-feira. O Alex Santos tem mais detalhes. E Paranaíba registrou mais uma morte por Covid-19. A vítima é um homem de 42 anos que morreu por complicações da doença no dia 1º de agosto. A vítima cumpria pena no estabelecimento penal de Paranaíba, quando acabou passando mal e foi levado sob escolta policial até o hospital aqui da cidade, onde foi internado no dia 22 de julho, mas não correspondeu ao tratamento. A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde por meio do boletim epidemiológico divulgado na terça-feira. Não há informações se possuía doenças pré-existentes. Paranaíba registra agora um total de 170 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. E ainda conforme a Secretaria de Estado de Saúde, mais 23 mortes por Covid-19 foram confirmadas aqui no nosso Estado nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, o Estado contabiliza 10.747 mortes ocasionadas pela doença. O boletim epidemiológico da Covid-19 é divulgado semanalmente, todas as terças-feiras. Valeu, Alex Santos. Obrigado pela sua participação direta e Paranaíba. Bacana, hein? Vamos a Campo Grande, Paranaíba, Aparecido Taboado. Você fica informado de tudo o que acontece em Três Lagoas e, é claro, no Mato Grosso do Sul. E agora, aquele momento, olha, sublime, que é a sua participação. Está aqui essa família fantástica, já acompanhando aí o TVC agora. E na mensagem colocou aqui, falou assim, olha, estamos aqui já comemorando com o melhor pai do mundo. Ê, semana fantástica, dia dos pais. Só que não colocou o nome nem o bairro de onde mora. Aí fica difícil por esse pequeno animal de grande porte falar aí pra vocês. Quem são vocês? Mas parabéns aí para o paizão. Vamos para a próxima participação. Esse daí, ó, é o Arlindo, que está acompanhando, mandou a foto aí. Obrigado, Arlindo. Faltou o bairro. Também tem a Lorena. Que coisa linda, Lorena. Está ali a nossa amiga Mária, ali, junto, ali, perto da divulgação do RCN Esporte. Lorena, um beijo do tio Israel, tá bom? Próximo. Eita, coisa gostosa, rapaz. Dá uma olhada nesse sorriso fantástico. Esse aqui é o Frederico Antony. Também está ali todo agasalhado e assistindo o TVC agora. Temos uma mensagem de texto. Bom dia. Oi, Mari. Esse aqui é o Ribamar, meu amigo Ribamar, sempre participando. Eu vou até aproveitar, viu, Ribamar? Aí eu só deixo. Mandar um abraço para a Angela Alves, para a Leisiane e também para o meu amigo Ribamar, que sempre acompanha pelo Facebook. Temos mais, diretor? Só mais uma, por favor? A gente fecha aí com chave de ouro. Essa é a Sueli, aí junto aí com o maridão aí, assistindo, acompanhando o TVC agora pelo Facebook. Pessoal, antes de ir para o intervalo, diretor, deixa eu só fazer uma informação aqui para vocês. Diariamente, a gente fala dos golpes que são aplicados na internet, tanto no Instagram, quanto no Facebook e também pelo WhatsApp. E os criminosos, esses golpistas, estelionatários, acabam utilizando de nomes que nós conhecemos. E, infelizmente, mais um golpe foi aplicado hoje e um colega nosso, infelizmente, acabou caindo. Gente, pelo amor de Deus, utilize de todas as ferramentas de segurança que esses aplicativos têm, principalmente a configuração de senha em duas chamadas. Você sabia que o WhatsApp tem? Você põe a sua senha, mais uma outra senha, para que o golpista não roube o seu WhatsApp. O Instagram, a mesma coisa. E desconfie de qualquer que seja a promoção. Pelo amor de Deus, desconfie. Tá bom? Rápido intervalo, daqui a pouco vem mais TVC Agora e, claro, a sua participação. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, imagens externas da Avenida Antônio Trajano. E você que está me acompanhando pela TVC HD Canal 13.1 e também pelas redes sociais, percebe que está um vento gelado lá fora. Olá, meu amigo, 18 graus em Três Lagos. Já vimos a previsão do tempo. A máxima não passa dos 23 graus. É uma quarta-feira diferente para os nossos padrões que estão acostumados com temperaturas acima dos 38 graus. Não é mesmo? Pois é. E vem mais frio por aí, tá bom? Só que é hoje e amanhã. Sexta-feira já começa indo embora. Ó, hoje vamos conhecer a ecoterapia. Uma terapia com cavalos. E essa terapia tem ajudado no bem-estar da saúde de crianças. Eu fui até lá acompanhar e você confere agora. Este é o Samuel, de 7 anos. Ele está na sua segunda sessão de ecoterapia. Uma terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo de crianças com deficiência ou necessidade especiais. Como no caso do Samuel, que teve uma infecção cerebral quando tinha um ano e sete meses. E deixou várias sequelas, como explica Camila Cavalli, a mãe de Samuel. Ele perdeu os movimentos de sentar, falar, toda a coordenação motora. E agora ele está, assim, com a terapia, está melhorando. Mas ainda tem o lado esquerdo dele, que não tem o movimento, pode ser reparado. A fala está começando novamente. Algumas coisas ele consegue falar, outras não. A ecoterapia ou hipoterapia é indicado para vários tratamentos como portadores de síndrome de Dow, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, transtorno de déficit de atenção. Em Três Lagoas, uma parceria com a Prefeitura tem proporcionado sessões para as crianças atendidas pelo SUS. Como explica a coordenadora da Clínica da Criança, Sônia Satico Morita. São crianças que estão vindo pelo SUS, né? Crianças têm que estar com o pedido do neurologista ou do psiquiatra. Tem que estar com o CID correto, G35, T84, F84. Ou ter algumas doenças desmiolizantes que a gente fala, que são todos do sistema nervoso central. As crianças têm que estar com esses pedidos, têm que colocar também os documentos necessários, encaminhar para nós. A gente vai fazer essa pequena seleção. Se ele estiver apto, nós vamos encaminhar a lista ou para a Secretaria, ou que vai enviar para o Eduardo, que é aqui quem faz as ecoterapias. E ele vai estar aqui fazendo a primeira seleção, porque algumas crianças também não conseguem ser inseridas no projeto. As sessões de ecoterapia podem ser realizadas em grupo. No entanto, é preciso acompanhamento de um profissional. Nesta parceria com a Prefeitura, atende crianças de um ano e meio até 18 anos, todas elas pelo SUS. Na verdade, esse projeto que nós fechamos agora com a Prefeitura, são para crianças que já têm atendimento do SUS, realizados lá pela Clínica da Criança, e crianças de baixa renda. Então, essa avaliação inicial é feita lá na Clínica da Criança, e aí é repassado só o nome da criança para nós, com contato, telefone, com tudo. E aí a gente organiza a avaliação nossa aqui com a nossa equipe. Hoje é composta, eu sou fisioterapeuta, tem mais uma fisioterapeuta e um psicólogo. E aí a gente faz essa avaliação junto da criança para ver as dificuldades que ele tem, tanto parte motora quanto cognitivo, para aí sim a gente trabalhar, fechar um tratamento para ela dentro da ecoterapia. Ainda de acordo com o fisioterapeuta, existem algumas restrições da ecoterapia. Eu falo assim, a ecoterapia abrange todos os diagnósticos. Dentro de alguns diagnósticos tem as contraindicações. No caso, uma paralisia cerebral. Se tiver uma luxação, uma subluxação de quadril, é contraindicado. Contraindicado também alergia à poeira, pelo contato nosso aqui muito com o animal e a poeira, obesidade, pela conta da sobrecarga com o peso em cima do animal. A gente não coloca. Hidrocefalia, se tiver sem uso da válvula, também é contraindicado. A ecoterapia vem para complementar o tratamento convencional dessas crianças, pois o animal é capaz de passar até 180 estímulos. E os resultados são mais que positivos. Aí dentro dos benefícios, o cavalo trabalha no movimento tridimensional. O que é esse movimento? Ele desloca esquerda, direita, para frente, para trás e para cima e para baixo. Então, toda vez que o corpo é deslocado, vai um estímulo para o cérebro para retificar o corpo. Quando você retifica, o cavalo já está deslocando novamente. Dá de 120 a 180 estímulos por minuto. Então, dentro das terapias, a que mais estimula é a ecoterapia. A Camila, mãe do Samuel, já notou os benefícios da terapia com os cavalos. O garoto está mais comunicativo e sorridente. Ele ficou muito animado, né? Ele gosta bastante de animais. Ele está gostando de vir aqui fazer a terapia. Graças a Deus está melhorando. Os benefícios não é apenas a mãe do Samuel que tem notado. As crianças que estão realizando as sessões têm obtido resultados positivos. Somente notícias positivas. Elas mandam foto. Hoje mesmo eu já presenciei. A criança já abraça, beija, sorri mais. E elas também conseguem ter uma postura melhor. Então, muitas coisas melhoram. As mães estão muito contentes com isso. Que bacana, hein? Eu fico aqui na torcida por essas crianças aí. Olha só, gente. O grupo RCN 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação. Dia 17 de agosto com o Teco Medina. Olha só, quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina é especialista. É economista, palestrante e apresentador na rádio CBN e presente frequente em programas de TV de grandes podcasts relacionados à economia. E se você quer entender melhor o mercado financeiro e a nossa economia regional e principalmente a sua economia, então o nosso encontro é dia 17 de agosto lá no Papilom Buffet. A palestra começa pontualmente às 7 horas da noite. Chegue cedo para evitar filas e garantir o melhor lugar no evento. E para garantir o seu ingresso, gente, é fácil. Venha até o grupo RCN de comunicação, traga um pacote de fraldas geriátricas no tamanho G, porque você ajuda o lar dos idosos e ainda participa de um evento de maior ciclo de palestras corporativas do Estado. Está certo? Ou se preferir, acesse pelo nosso site rcn67.com.br barra RCN em Ação 2022. Está certo? RCN em Ação 2022 é o Grupo RCN no Ação pelo Avanço Econômico de Mato Grosso do Sul. Realização, Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Na sessão desta terça-feira, o coordenador de endemias do município de Três Lagoas, Alcides Ferreira, usou a tribuna da Câmara para divulgar o projeto de encoleiração desenvolvida pelo Núcleo de Educação em Saúde, que é uma promoção à saúde em parceria com a Vigilância em Saúde das Zoonoses. O coordenador de endemias apresentou dados sobre o projeto que prevê a colocação de coleiras em cães. Apresentaram o projeto de leishmaniose, o de encoleiramento, que vai ser implantado a parte efetiva, que é a colocação das coleiras a partir do dia 15, agora, nas três áreas pré-definidas, que é o Santa Júlia, uma parte do Vila Alegre e Santa Rita, mostrando para os vereadores como vai ser feito o projeto, como que ele foi delineado e qual que era a finalidade. Além de Três Lagoas, outros municípios do estado serão contemplados com esse projeto, que será custeado pelo Ministério da Saúde. A parte das coleiras, sim. O Ministério da Saúde tem feito esse projeto já em 132 municípios, e no estado de Mato Grosso do Três Lagoas, Corumbai e Campo Grande se inscreveram para o projeto, e estão recebendo a coleira. A coleira é doada pelo Ministério da Saúde. A parte do município é a questão da operacionalização. Durante a sessão desta terça-feira, o coordenador de endemias explicou aos vereadores de Três Lagoas como vai funcionar o processo de encoleiramento dos animais. Inicialmente, de acordo com o coordenador de endemias, terá início nos bairros com maior incidência, com maior número de animais, com a lei estimaniose. Usamos os critérios dos casos humanos dos últimos cinco anos, os casos caninos e a questão socioeconômica. Esses critérios delinearam três áreas. A região de Santa Júlia, uma parte da Vila Alegre e o bairro Santa Rita serão as três áreas que vão receber as coleiras. Esse projeto é um projeto de quatro anos, com trocas a cada seis meses. Do início do ano até agora, de acordo com o coordenador de endemias, Três Lagoas registrou 11 casos confirmados de leite maniose em humano. Três casos também estão em investigação e nenhum óbito foi registrado. Em animais, segundo o coordenador, existem casos em praticamente toda a cidade. Nós temos um grande número de animais em quase toda a cidade positivo para leite maniose. São os casos que passam pelo CCZ ou que recebem a solicitação e o CCZ vai até o local e faz a coleta. Então, nós temos bastantes animais com leite maniose nessas áreas, principalmente. Alcides destaca a importância de se combater a doença em cães. Essa doença não passa do cão para outro cão, não passa do cão para o ser humano, precisa da picada do vetor, do flebotomínio. Então, por isso que a gente vai fazer a proteção do animal. Essa coleira é impregnada com a deltametrina, 4%. Ela repele que o inseto se infecte no cão. E aí, mesmo que ele picar o ser humano, ele não vai estar infectado e não vai transmitir a doença. Essa é a intenção da utilização desta ferramenta. Qual é o valor de cada coleira? Para a gente, ela chega como doação, nós não temos um valor. No comércio, ela é um pouco mais cara, como estamos recebendo, ela é gratuita. A população não vai ter custo nenhum, não vai ter nenhum custo durante esse projeto. Protege? Protege realmente. A partir de 15 a 20 dias após a utilização da coleira no animal, se você não fizer a retirada dele, ele começa a cobrir toda a área do animal e aí ele repele o mosquito não tendo mais o contato e aí o mosquito não se infecta mais. Tá certo, agora vamos para o seu momento de participação. É você mesmo aí, do outro lado aí, participando aqui comigo. Essa fofura, essa lindeza é a dona Nina. Um beijo, Nilda, né? Um beijo para você, minha querida. Obrigado, tá bom? A próxima, aí é o Theo e também o Thomas, que também são sobrinhos da nossa amiga, que sempre nos participa aqui. Obrigado aí, essas duas crianças maravilhosas que estão aí sempre junto com a gente também. Como tem a criançada, né? Coisa boa! Próximo, aqui é da dona Zilka, é o jardim da dona Zilka. A mãe do meu amigo Marcelo, ô Marcelo, obrigado aí pela sua participação e manda um abraço aí, dê um abraço e um beijo para a dona Zilka aí. E que jardim bonito, né? Como que o verde realmente acalma, né? Traz a esperança. E aqui, eu não sei, nem vou chutar o nome dessa flor, viu Marcelo? Não vou nem chutar. E esse, de planta para o animalzinho de grande porte, viu seu Ricardinho? Obrigado! Essa aqui foi a Gelva que mandou para mim aí a foto minha aí na TV. Gelva, um beijo para você e participe das nossas promoções, tá bom minha querida? Agosto dos Pais e Pix Verde Amarelo. Ah tá, muito bem lembrado, viu diretor? Todas as promoções que a gente faz aqui, nós mandamos o link para vocês preencherem. Esse link é mandado no seu particular, então pode ficar tranquilo que não é golpe. Você clicou, vai cadastrar e a palavra-chave para o Pix Verde Amarelo é RKM Máquinas. Já no Agosto dos Pais, não precisa. Só preencher que já está concorrendo a diversos presentes aqui do Urubo RCN na promoção Agosto dos Pais. No próximo bloco tem A Casa é Sua. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana. Meio milhão? Meio milhão? Meio milhão? Meio milhão? Meio milhão? Meio milhão? No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. No primeiro ou terceiro, sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda! Acorda, onde? Acorda, Mirandinha! Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC agora desta quarta-feira gelada, hein, gente? Coisa boa. Quem está em casa já um sou? Ou você que está assistindo a reprise e já está em casa depois daquele dia cansativo, tomou um banho, está aí no sofazão relaxando? Que bom que você também está acompanhando o TVC agora na reprise, tá certo? Porque agora é hora dela, Tati Simão. Então com essa musiquinha você já sabe. Ficou amarelinho e você já sabe também. Que coisa boa. Ficou pequenininha, tô ficando tomado hoje. Microfone, deixa eu ver. Sempre assim, sempre assim. Roda a vinheta, a casa é sua, vai. Bom, a casa é sua de hoje começa com um questionamento pra você aí de casa. Você conhece a empresa Brasil Med? É que hoje o A Casa É Sua exibe uma entrevista com o supervisor de vendas dessa rede que já é super conceituada em todo o país, consolidada em todo o Brasil e que chega em três lagoas. Vamos acompanhar. Hoje o A Casa É Sua conversa com o Rodrigo Carrijo, supervisor de vendas da Brasil Med. E aliás, você aí de casa conhece essa empresa? Já ouviu falar? Sabe qual que é o segmento da Brasil Med? É isso que nós vamos explicar neste bate-papo hoje. Seja muito bem-vindo. Opa, obrigado. Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos telespectadores aí também, ouvintes também. Bom, meu nome é Rodrigo, você já citou. Sou representante da Rede Brasil Med, eu sou supervisor da rede e aqui agora fui designado agora para Três Lagoas. E a filosofia da rede Brasil Med é trazer um benefício, trazer o nosso cliente para uma rede mais ampla de saúde, ter acesso à rede particular de saúde que antes era mais burocrático. A filosofia da Brasil Med é redução de custo nos valores praticados pelo particular, né? Então, essa é a filosofia. Hoje a rede Brasil Med, ela já tem uma ampla rede no Brasil inteiro e agora destacando agora no Mato Grosso do Sul, né? E vocês estão chegando agora em Três Lagoas? Já estão aqui há algum tempo? Não, sim. A rede Brasil Med, ela já existe no mercado em geral no Brasil há mais de 25 anos, né? Mas em Três Lagoas nós estamos recentes. Era uma outra empresa, né? Que foi comprada pela rede Brasil Med, que era a antiga Master Med Saúde, né? Que hoje a Brasil Med assumiu a direção da Master Med Saúde aqui no estado. Rodrigo, vocês têm o propósito de dar acesso à saúde à comunidade. Isso, justamente, isso mesmo. Hoje nós trabalhamos da seguinte forma. Hoje o Cartão Saúde Brasil Med, ele oferece descontos, né? Que esse desconto, ele parte de 20% a 60% praticamente em todo procedimento feito no particular, né? Consultas, exames, cirurgias, internação e tratamento odontológico. Baita vantagem. Ah, com certeza. Nós temos consulta hoje que é 100 reais, que se ela for praticada no particular é 300, né? Então hoje a pessoa já tem esse valor reduzido. Que bacana. E os parceiros aqui no estado, Rodrigo? Olha, os nossos parceiros aqui no estado, hoje nós temos dois carro-chefe aqui em Três Lagoas, né? Por exemplo, nós temos o Hospital Auxiliadora, que é o nosso carro-chefe, né? Também aqui. Tanto que o nosso escritório é de frente ao Hospital Auxiliadora e temos a Rede Cacemes, que atende o nosso cartão também no estado, né? Aqui em Três Lagoas nós temos a Cacemes aqui, temos Paranaíba com a Cacemes também. Campo Grande nós temos a Santa Casa de Misericórdia, que atende também. E aí por diante, né? Nós temos, se eu for especificar todos os nossos parceiros, nós vamos ter que ter mais um tempo também. E eu estar conveniada me permite ter atendimento em outras cidades? Ah, com certeza. Você está em rede nacional. Onde o nosso cliente está, que ele tem o nosso cartão, nós temos uma central de atendimento, que é para fazer o direcionamento desse cliente para o estabelecimento credenciado no lugar que ele tiver, né? E isso é possível fazer individual, somente para mim? Com certeza. Família? Com certeza. Nós temos convênio hoje, que ele parte de... Nós temos um contrato que ele sai a 30 reais, a mensalidade, esse valor para 7 pessoas da família, né? O titular e mais 6 dependentes. E temos também um contrato individual, que sai a 10 reais por pessoa, e esse valor já com seguro, né? Que se caso a pessoa venha a obter um falecimento na família, alguma coisa desse sentido, a cobertura é total. É mais barato do que o remédio que vai precisar comprar. Isso, com certeza. É bem mais barato, né? É bem mais em conta também. O senhor citou que há um escritório físico próximo à auxiliadora. Isso, justamente. O nosso escritório, ele já tem aqui um certo tempo, né? Fica ali na rua Advogado José Sabino da Costa, número 179, na esquina com a Paranaíba, bem de frente ao auxiliadora. Não tem erro. Não, facinho, o acesso ali é bem fácil. Comunidade que quiser ir até lá. Ah, pode procurar também, né? Tomar um cafezinho com o senhor. Ah, com certeza. Será bem-vindo. Opa, com certeza. Vai lá conhecer a nossa estrutura, né? Tomar um café com a gente e conhecer pessoalmente o cartão também, né? Tá certo, Rodrigo. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa. O prazer foi todo meu, né? E volte sempre que quiser. Com certeza, pode. Só convidar. Só convidar. Está mais do que convidado. Então tá bom. Muito obrigado. Inclusive, beijo pra todo mundo lá da Brasil Médio, você viu, né? Não tem erro. Pertinho do hospital auxiliadora. Fácil. Todo mundo sabe chegar. Fácil, fácil, fácil. Galera super solícita, super gentil. Estamos convidados pra ir lá tomar um café com eles. Demorou. Eles vieram aqui tomar café conosco. Agora é a nossa vez de retribuir aí essa visita aí. E você vê como que é bacana que ficou a casa é sua, né? Traz dicas pra você, pra sua família. Agora pra sua saúde, então, vá conhecer, então, o pessoal da Brasil Médio. Tati, obrigado. Obrigado de nada. O que você queria falar? Eu ia falar, mas aí você já deu tchau. Não, pode falar. Eu ia falar. Você quer um spoiler de amanhã? Aí, ó. Eu não pergunto. Eu não pergunto de nada sobre amanhã. Aí ela... Você não quer. Mas você quer? Quero, claro que quero. Mas o pessoal de casa quer, será? Também quer. Vamos lançar uma enquete? Diga lá. Vamos deixar, assim, pra... Hoje, amanhã, depois de amanhã. Hashtag eu quero spoiler. Ou hashtag eu não quero spoiler. Vamos ver o que o pessoal fala aí no WhatsApp. Já tá bombando, já que querem spoiler, assim. O que que é amanhã? Para de encher minha bola. É, sim. Amanhã, quinta-feira, é dia de Mari Verdun com Mari Help. E amanhã Mari volta, viu, gente? Amanhã Mari tá aí. Amanhã Mari tá aí. Firme forte, maravilhosa. E o spoiler é Mari Help. Você tá brigando com a balança? Quer afinar? Ah, hum, falei demais. Beijo, tchau, fui. Tchau, Tati. Até amanhã. Obrigado, viu? Olha só, você que tá participando da promoção Pix Verde e Amarelo, gente, cruze os dedos. Chama a sorte pra você. Chama pra perto de você, pra você ganhar. Hoje é o pré-sorteio. Durante segunda até quinta-feira, nós realizamos aqui o pré-sorteio, porque na sexta-feira nós reunimos toda a galera, colocamos lá no caldeirão e ó, mexe, mexe, mexe e uma pessoa pode ganhar R$ 500. Pra você que comprou nas lojas participantes, é a mesma coisa. É um outro sorteio, é um outro caldeirão e mexe, mexe. Você ganha R$ 500. A diferença é que o vendedor que te atendeu leva R$ 200. Ou seja, toda sexta-feira são R$ 1.200 sorteados aqui no TVC, sempre ao meio-dia. Bora pro sorteio? Vai, computador. Processando aí o nome do sorteado desta quarta-feira. Quem será aí que vai ganhar aí? Ganhar não. Já vai ser selecionado. É o José Ferreira de Seuza Filho, lá do Jardim Capilé. Ô, Zé, meu irmão, já deu o primeiro passo, hein? Primeiro passo garantido. Sexta-feira você pode levar pra casa R$ 500. Coisa boa, hein? Bom, no próximo bloco, meu amigo, tem Libertadores Sul-Americana e o terceiro Open de Karate que acontece aqui em Três Lagoas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia. Com segurança e conforto, na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos...